Uma das cidades que vai ser contemplada com esta obra enorme. Olha o presidente falando. Vamos acompanhar. Água chegando no lugar onde as pessoas pensavam que não ia chegar água. Eu quero que vocês saibam da alegria de trabalhar junto com o governador João Azevedo e de poder vir aqui apertar um botão e ver a água que vai salvar muita vida. Ver a água que vai ajudar muitos pequenos produtores rurais. Essa água vai servir para as crianças beberem, vai servir para a mulher e o homem beberem, vai servir para as nossas galinhas beberem água, o nosso porquinho, a nossa vaquinha, o nosso jumento. Ou seja, essa água é vida para o ser humano e para os animais. Mas o mais importante é que essa água vai ter que chegar até os assentamentos que tem aqui para que os assentamentos possam ser bastante produtivos. Só tem sentido fazer um canal se ele tiver água. E hoje nós estamos terminando e vamos começar agora para fazer o outro canal e resolver o problema de água definitivamente. Quando eu vi aquela água Jorraoz, a minha cabeça voltou a 1952, quando eu com sete anos ia numa sude chamada sude do tozinho, eu ia lá pegar água. E era daquela água que a gente pegava, que não tinha filtro. A gente levava aquela água barrenta para casa, colocava num pote, deixava ela sentar, depois tirava com a caneca para colocar em outro pote e beber. Aí ficava com a barriga cheia de escritossomose. Ficava, sabe, uma criança doente, uma criança perdendo os dentes precocemente. Então, quando eu vi aquela água ali, eu me emocionei. Porque vocês não sabem, vocês que nasceram com água encanada, não sabem a alegria de muitas pessoas que vão tomar banho com o chuveiro pela primeira vez depois dessa água. Vocês não sabem a alegria das pessoas, das pessoas que vão ter uma água dentro de casa na pia para lavar uma louça, não tem que ficar cocorada na beira de um rio, para ter uma torneira no tanque, numa máquina de lavar. Somente quem não teve é que sabe. A transposição do Jesus Francisco é um sonho, na realidade, de todo o maior destino. Por onde está passando, com certeza vai beneficiar. E é muito bom a gente encontrar um governo que tenha vindo dessa forma, que olhou por a gente, que está aí o canal, que a gente vai usufruir desse canal e vai ser uma vida bem melhor. É uma mudança imensa, porque você vai ter água, você vai produzir o ano todo, né? Então vai ter mais alimento, vai ter mais renda, inclusive o alimento nesse contexto da agroecologia, mais saúde. Tudo maravilhoso, muito bom ver nosso vizinho plantar, ver a gente, o nosso roçado em dia, tudo lindo. Quem vivencia essa terra sabe a grandiosidade que é ter a terra e a água e ter ciência e tecnologia à disposição do seu povo. A espera foi grande, mas a prova é que ela está aí, né? Essa tubulação que passa na minha comunidade, ela está cheia de água. A vida não seria nada se não fosse a água. E a gente, com a água, a gente planta e a gente tem a vida. E contribuirá também para o combate à fome. Então, água e terra é acabar com a fome. Aqui na Paraíba, eu tenho orgulho de dizer que a gente está indo dando um passo à frente para poder não só dar casa, mas também a gente poder dar casa de qualidade para o povo da Paraíba, para o povo do Brasil. Fazer gestão pública é, sim, cuidar das pessoas. E quando eu digo cuidar das pessoas, é em todas as formas. É cuidar com a educação melhor, com a saúde melhor, com o emprego, com assistência. Eu deixo minha saudação e o compromisso da Caixa Econômica Federal fazer o seu papel, que é o papel de operacionalizar tantas obras que esse governo tem deixado, não só na Paraíba, mas em todo o Brasil. O Brasil voltou, a educação voltou, com o maior presidente da história desse país, dando oportunidade. Porque se constrói um país com justiça social, com oportunidade, com desenvolvimento, com independência, com educação do seu povo. Muita coisa, mas muita coisa vai acontecer nesse país. Eu quero todos vocês, andando de cabeça erguida, orgulhosos, porque vocês são brasileiros e não desistem nunca de lutar para a gente conquistar um país democrático. Então, vivo o Nordeste brasileiro, a segurança hídrica, a geração de emprego e a diminuição das desigualdades. Só tem sentido fazer um canal se ele tiver água. E hoje nós estamos terminando e vamos começar agora para fazer um outro canal e resolver o problema de água. A gente vai levar água a todos, 120 famílias que moram aqui na outra região. Então, gente, eu sou muito agradecido a Deus por estar vivendo esse momento. Nós começamos isso aqui há muito tempo atrás. E nós precisamos governar para ter os meus nomes O PAC, ao todo, ele tem quase 21 bilhões para a Paraíba. Dos 21 bilhões, 9,5 são projetos interregionais e 11,5 bilhões só para a Paraíba. Ou seja, eu posso dizer para vocês, nunca antes na história da Paraíba houve um compromisso, escrito, assinado, de que as coisas vão acontecer. Qual é o milagre da água? O milagre da água, primeiro, é beber água. Beber água tratada. Fazer com que as pessoas sejam saudavelmente respeitadas pelos prefeitos e pelos governadores, tratando a água. Segundo, é a capacidade da produção agrícola. Essa água tem que servir para que a gente possa atender pequenas e médias propriedades, sobretudo, para aumentar a produtividade no campo, para aumentar a qualidade do alimento que eles produzem, de preferência alimento muito saudável, e para dar a cidadania às pessoas que trabalham no campo. Ele tem que produzir, tem que vender, tem que comer. E o governo brasileiro, nós estamos tomando a atitude de que nós, sabe, se for necessário, através do PA, nós compramos o alimento que o pequeno produtor produzir e não conseguir vender no mercado, nós compramos para distribuir em qualquer lugar do Brasil que as pessoas necessitam. Então, a água tem essa finalidade. Primeiro, matar a sede das pessoas e dos animais. Segundo, ajudar no desenvolvimento agrícola do Estado. É isso que nós queremos. A pobreza energética é a falta de acesso a serviços de energia adequados, confiáveis, eficientes e seguros para cobrir as necessidades básicas de uma família, como cozinhar suas refeições. A falta de acesso a serviços de energia de qualidade muitas vezes obriga as famílias, principalmente as mulheres, a usarem combustíveis inseguros, como a lenha ou álcool, o que pode resultar em acidentes como queimaduras, além de doenças pulmonares. São as mulheres e as crianças que mais sofrem os efeitos da pobreza energética dentro das cozinhas, por estarem à frente do trabalho doméstico e mais expostas aos combustíveis e possíveis queimaduras, e também sujeitas à violência sexual no trajeto da busca da lenha para cozinhar, algo muito comum para as mulheres em algumas comunidades africanas. Aqui no Brasil, trabalhar para levar energia limpa e segura para toda a população sempre foi uma das prioridades dos governos do presidente Lula. O Brasil tem o maior programa de combate à pobreza energética do planeta. O PT e o presidente Lula estão empenhados na eleição de nossos candidatos a prefeito, a prefeita, a vereador e a vereadora. Eleger candidatos do PT é fundamental para fortalecer as conquistas do governo Lula na sua cidade. Por isso, o Partido dos Trabalhadores oferece estrutura e ferramentas de comunicação para o nosso time. Fizemos sessão de fotos e gravações de vídeo do presidente Lula e de nossos ministros com candidatos do nosso campo. A comunicação do partido está voltada para fortalecer as candidaturas do PT por todo o Brasil. E desta vez, a Casa 13 preparou uma ferramenta inédita para você conhecer o time do Lula no seu município. Vem ver. Acesse casa13.pt.org.br Entre na sessão PT, eleições 2024 e clique em Conheça o time do Lula para ver nossos candidatos a prefeito, prefeita, vereador e vereadora em todo o Brasil. Localize o seu estado no mapa. Selecione a sua cidade e pronto. A página mostra todos os candidatos e candidatas do PT no município. Nesta mesma sessão PT, eleições 2024 a Casa 13 também preparou um editor de materiais totalmente reformulado com modelos prontos e livres para os candidatos criarem suas próprias artes. É só se cadastrar ou acessar a área PT com seu login e senha. Em Realizações por Municípios você confere as ações do governo Lula em todo o país. É só selecionar o estado, a cidade e pronto. Veja os valores transferidos, os números do Bolsa Família e outras informações que vão te ajudar na campanha. Temos também o gerador de site municipal. O diretório da sua cidade pode fazer seu próprio site diretamente aqui na plataforma da Casa 13. Outra ferramenta importantíssima é o programa de governo participativo. Com ele, nossos candidatos e candidatas podem usar as redes sociais para incentivar os eleitores a enviar as propostas e também conhecer melhor as causas defendidas dos mandatos. Estamos entrando com uma campanha nacional em rádio, TV e redes sociais mostrando que o Brasil sempre melhora com o PT. Siga a TV PT no YouTube e no Facebook. Acompanhe a Rádio PT e o PT Sat, canal 1313. Vote 13. Vote no time do Lula. Minhas amigas e meus amigos, para vereador, vote nos candidatos e candidatas do Partido dos Trabalhadores. Vote 13.